Olá, combatentes! Sejam bem-vindos de volta ao Curiosos da Caserna. Se você é novo por aqui, sua companhia é motivo de satisfação para nós. Meu nome é Carlos Batista e eu convido você a se inscrever em nosso canal. Se você já é um de nossos inscritos, nosso muito obrigado! Olá, amigos! Nesse episódio vamos falar sobre o submarino S-40 Riachuelo, que está em fase final de testes e deverá ficar operacional para a Marinheiro Brasil no final desse ano. A expectativa é que entre os dias 13 a 20 de dezembro de 2021, a Marinha do Brasil receba o submarino Riachuelo em definitivo, como pronto para operar e defender as nossas riquezas. Nesse mesmo dia será entregue também o terceiro submarino da classe Riachuelo, o tonelheiro, que deverá iniciar nessa fase, nesse período, os testes do mar. Testes esses que o Riachuelo já passou e está em fase final, em conclusão dos testes. Para que pudesse ser aprovado nos testes, o submarino Riachuelo passou pelos seguintes testes. Vamos ao cronograma dos testes realizados. Bom, no dia 14 de 12 de 2018, o primeiro de uma série de quatro submarinos convencional foi entregue ao Brasil, que foi o Riachuelo. Nos dias 20 e 21 de novembro de 2019, foram realizadas as provas de imersão estática do S-40 Riachuelo nas águas da Baía de Sepitiba. Em maio de 2020, foram realizados no CAIS os testes do motor elétrico de propulsão, primeiro passo para o submarino navegar por meios próprios. Aí no dia 12 de 8 de 2020, foi realizada com sucesso a primeira navegação independente, ou seja, utilizando o seu próprio sistema de propulsão sem a necessidade do uso de um rebocador. Nesse estágio de teste de mar, foi possível cumprir todos os exercícios, tendo sido realizados a uma distância de 8 milhas náuticas, aproximadamente 15 quilômetros, do CAIS. Também foram testados os sistemas de controle do LEME, do sistema de combate, da mesa tática, do radar, dos periscópios e de todos os sistemas de combate. No dia 4 de 9 de 2020, foi realizada uma nova imersão estática no interior da Baía de Sepitiba, mas diferentemente da imersão realizada em novembro de 2019, agora o submarino se deslocou até a posição da imersão, utilizando o seu próprio sistema de propulsão, realizando com sucesso e capacitando o submarino a passar para a próxima fase dos testes, ou seja, a primeira imersão dinâmica, quando esta é feita em velocidade, utilizando o sistema de propulsão. Esse teste foi realizado em 27 de 11 de 2020, na Baía de Sepitiba. No dia 16 de dezembro de 2020, o submarino Riachuelo passou pelos testes de IGP, imersão em grande profundidade, que consiste em atingir por três vezes a cota máxima de operação em profundidade, garantindo a integridade do casco e as demais peças, como dos lermes, lermes horizontais, lermes verticais e o eixo propulsor. Para a execução desse estágio das provas do mar, o submarino cumpriu uma minuciosa preparação de verificação de todos os seus sistemas, a fim de suportarem a pressão do mar à máxima profundidade. E agora, na última quinzena de junho de 2021, iniciou-se o RENAI, que é uma fase em que o submarino precisa pausar suas operações para uma manutenção geral, quando todos os seus componentes serão revisados, corrigidos, ou seja, ou se for o caso, até recuperados antes da entrega em definitivo para a marinha do Brasil. Concluído esse período de manutenção técnica, a ICN Naval Group terá a certeza de que a embarcação se encontra 100% pronta para ser entregue à marinha do Brasil e que ele esteja 100% operacional. E como eu disse anteriormente, a data prevista para a entrega em definitivo para a marinha é em dezembro de 2021. Juntamente com a entrega do submarino Riachuelo, será feita a entrega do submarino Tonelheiro, que passará pelas fases iniciais de teste no mar. Nesse caso, restará apenas a conclusão do último submarino da classe, que é o Angostura, que tem previsão de ser entregue em dezembro de 2022. Mas aí vem a pergunta que não quer calar. Todo esforço para a compra dessa tecnologia irá desaparecer se não tivermos continuidade. Os profissionais que trabalham nessas construções já estão se desmobilizando. Não seria a hora do Brasil adquirir pelo menos mais 4 unidades e aproveitar todo esse conhecimento adquirido na construção desses primeiros 4? Gaste-se tanto para comprar o equipamento com transferência de tecnologia e depois perde-se tudo porque não dá continuidade. Vamos torcer para que o mesmo não ocorra com as caças gripes, que o Brasil pagou bem mais caro para que a transferência de tecnologia fosse feita. Muito obrigado por assistirem até aqui. até o próximo vídeo e fiquem com Deus. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri